Então, a gente já deu um spoiler aí de uma das contraindicações para uso da metformina, que é o paciente com doença renal crônica já, taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30. E a gente tem que estar atento, então, às outras contraindicações que potencialmente aumentam o risco de acidose lática. Então, uma doença renal já face terminal. Outra contraindicação. É, assim, é fácil de você pensar, assim, que basicamente as insuficiências. Então, se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, não é qualquer insuficiência cardíaca. Não é aquela insuficiência cardíaca que o paciente está classe funcional 1 e 2 em casa, esse paciente pode ficar com metformina. Então, mas é uma insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4, o paciente já com risco de desenvolver acidose mesmo por má perfusão, não pode. O paciente tem uma insuficiência respiratória, também não pode. Pelo mesmo motivo, ele vai ter mais risco de ter acidose respiratória e vai ter mais risco de ter complicação de acidose lática. Paciente que tem insuficiência hepática, mas também não é uma doença hepática crônica, tchau de A também, não é? Inclusive, nesses pacientes, já tem estudo antigo, mostrando que a metformina diminui chance de evolução para hepatocacinoma, para progressão, assim, de disfunção hepática. Mas se é um paciente tchau de C, um paciente com acidose, você não vai fazer metformina. Então, são esses graus de insuficiência de alguns órgãos mais descompensados. Então, um paciente que está com sepsis, está com infarto, está hospitalizado, enfim, essas situações mais críticas, que não fogem do paciente ambulatorial, via de regra, elas são contraindicações para o uso da metformina. Então, em resumo, quando essas doenças crônicas estão agudizadas, né? Isso, exatamente. Justamente por aumentarem esse risco da temida acidose lática. Exatamente.